Esse daqui é um filme que eu tava muito curioso pra assistir, eu tô falando de Super Mario Bros, o filme. Finalmente eu consegui assistir essa animação e eu vou trazer aqui pra vocês a minha opinião, né? Será que eles conseguiram atingir nossas expectativas? Será que é um filme que consegue trazer elementos inovadores ou coisas do tipo? Vamos conversar sobre isso hoje, então fica aqui comigo até o final do vídeo, beleza? Bom pessoal, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal se quiser receber mais vídeos assim e bora falar sobre uma das animações mais esperadas do ano, que é Super Mario Bros, o filme. Bom, pra quem não tá ligado na história, o Mario é um encanador qualquer no bairro do Brooklyn, junto com seu irmão Luigi. Um dia, os dois vão parar no reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach, só que ameaçado pelo rei dos culpas, né? Que no caso é o Bowser, que vai fazer de tudo pra conseguir reinar em todos os lugares. É então que o Luigi é raptado pelo Bowser, que usa o encanador de roupa verde pra procurar o Mario, o único capaz de deter a tartaruga malvada gigante e reestabelecer a paz. O Mario, né, terá que aprender a conviver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprendendo a dirigir carros de kart, no caso, né? Utilizar itens diferenciados que fazem soltar bolas de fogo das mãos, entre várias outras coisas. E além da princesa Peach, ele também estará acompanhado dos amigos Toad e Donkey Kong. É basicamente essa a ideia do filme, né, pessoal? E olha, vou falar pra vocês, eu particularmente me diverti muito com ele. É o famoso arroz com feijão de qualidade. Bom, se você já tem uma história a ser contada, com muito background, né, muita coisa já aconteceu no passado dessa franquia, então por que inventar tanto? Não, coloca as coisas que todos os fãs já conhecem, trazendo, é claro, uma história bem coesa, e que faça com que a gente se divirta. O filme consegue atingir em cheio essa expectativa. E olha, ele é cercado de referências, beleza? Temos referências pra todos os lados, tanto visualmente, como também na própria trilha sonora. A cada momento que aparece uma cena específica ou um personagem específico, toca uma música que faz com que a gente lembre a franquia de jogos. Por exemplo, nos jogos tem uma música específica pra uma fase de um castelo amaldiçoado. Essa música é tocada aqui no filme num momento específico. Então nós temos essas referências na forma de homenagens, vamos dizer assim. E não só isso, como os easter eggs também rolam soltos. Principalmente pra quem tá mais familiarizado com a franquia de jogos. São alguns detalhes pequenininhos, só que bem perceptíveis, sabe? Ah, legal. Vamos lá. E assim, não é uma história complexa. Ela é bem simples, objetiva e sabe onde quer chegar. Todos os personagens têm características muito peculiares. Como, por exemplo, o próprio Luigi e o Mario, né? São dois irmãos ali que não se desgrudam, só depois de um acontecimento que tem ali no filme, mas que eu não vou falar por aqui. Até porque é um vídeo sem spoilers, né? A própria Princesa Peach também tem uma certa personalidade um pouco diferente. Ela é mais lutadora por aqui e eu gostei bastante. O Toad é aquele amigo do Mario alívio cômico, né? Que acaba se conectando bastante com o público por ser engraçado e divertido. Já no Donkey Kong, o famoso Descartes, né? Nós vemos ali características mais fortes e ele até bate de frente com o próprio Mario em alguns momentos. Na minha opinião, o Bowser tá maravilhoso também. Porque ele é malvadão, né? Quando ele tem que ser, quando é pra ser, ele se impõe bastante. Mas ao mesmo tempo, em vários momentos, ele mostra o lado sensível dele. Contrastando bastante duas personalidades diferentes. Eu acho que a junção de todos esses personagens, com todas as diferenças deles, fez com que o filme ficasse até mais coeso. Sem pressão, tá? Olha, eu só teria colocado um pouquinho mais de tempo no filme. Ele, no geral, tem uma hora e meia, mais ou menos. Se tivesse ali 15 minutos a mais, teria mais tempo pra trazer motivações dos personagens e elementos a mais pra fazer com que a gente comprasse a ideia deles. Isso não estragou o filme, longe disso. Mas é uma questão que eu quis pontuar por aqui. Nós somos fofinhos! O foco principal do filme são as aventuras desses personagens. Consequentemente, nós temos muitos momentos de ação, comédia, é claro, né? Como eu já falei pra vocês, é um filme bem divertido. Além de suspense, trazendo uma tensão bem grande. E até momentos de perseguição que se assemelham a terror. Sim, tem uma cena específica ali com o Luigi, que pelo amor de Deus, é muito bem feita, inclusive. Nós somos jogados ali naquele universo com tanta referência, com vários personagens que nós já conhecemos. Com toda uma ambientação, trazendo uma estrutura bem parecida com os jogos, né? Naquela proposta 3D. É muito difícil dar errado um filme como esse. É o que eu já falei pra vocês. Não é um filme que vai revolucionar a indústria das animações, sabe? Mas com certeza é uma produção de muita qualidade e que conseguiu reproduzir tudo o que nós esperávamos ali. Pelo menos quem já era fã da franquia de jogos, né? Vários elementos daquele lugar eu reconheci. Várias atitudes de personagens, ações específicas ou até mesmo objetos que aparecem. Super Mario Bros. o filme traz diversão, emoção, um laço fofinho entre alguns personagens específicos. E mensagens importantes também sobre você conseguir atingir os seus objetivos, os seus sonhos, sabe? O Mario é um personagem que era muito caçoado por várias pessoas, tanto pela sua altura, como também por ser um fracassado na vida. Só que esse filme aborda o lado de esperança, de você ter um objetivo específico e buscar atingi-lo. Independentemente se alguém te coloca pra baixo, se é alguém da sua família, algum amigo seu ou qualquer pessoa que viva no seu entorno. O importante é você saber o que você quer pra sua vida, dos seus objetivos específicos e focar em todos eles ao lado das pessoas que você ama. Finalmente temos uma produção de qualidade desse personagem maravilhoso que marcou época e que ainda vai continuar marcando. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você aí que já assistiu esse filme, gostou dele? Diz aí pra gente poder conversar um pouquinho. E se você ainda não assistiu, diz o que você espera desse filme, né? Se você tá curioso. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você gostou dele. Se inscrever no canal se você quiser receber mais vídeos sobre animações. Clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você assistir. Um grande abraço e valeu! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.